Em entrevista a José Luiz da Atena, da Rede Bandeirantes, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, elogiou a carta na ação divulgada por Jair Bolsonaro no início da noite desta quinta-feira. No comunicado, Bolsonaro recua dos ataques feitos a ministros do Supremo durante as comemorações de 7 de setembro e afirma que eles decorreram do calor do momento. Arthur Lira também louvou a participação do ex-presidente da República, Michel Temer, na elaboração da carta pacificadora. O presidente da República, ele acertadamente, ele serena os ânimos, ele recomeça um movimento em direção aos poderes porque o país é maior do que qualquer instituição, do que qualquer presidente de poder, até mesmo presidente da República. O Brasil é maior do que todos. Temos a obrigação de trabalharmos pela harmonia, pela sincronização, temos problemas maiores para tratar nesse momento. Nós temos problemas de crise energética, nós temos ainda o resto da pandemia, nós temos o problema do desemprego, nós temos um problema de inflação, nós temos o problema dos precatórios, que é um problema que pode afetar, inclusive, os recursos discricionários de investimentos e da máquina pública do Brasil. Então, não é momento, em hipótese nenhuma, para desarranjos institucionais, brigas de poderes. Nós sempre mantivemos esse discurso e continuaremos da mesma forma. Louvar a participação do presidente Temer, se ele influenciou nessa aproximação ou na confecção da carta, é um ato de grandeza do presidente Temer, de grandeza do presidente Bolsonaro, e eu espero que esse assunto seja uma oportunidade de recomeço de conversas e de estabilização da política e da vida do povo brasileiro. Arthur Lira disse esperar que o projeto de reforma tributária que altera a cobrança do imposto de renda avance no Senado, para que os programas sociais do governo tenham base orçamentária. Que a gente possa ter um texto que dê uma base, como eu posso dizer, orçamentária, de fonte de receita, para que um novo programa social, mais inclusivo, mais amplo, mais aberto para a população, com mais possibilidades de crescimento, seja feito. A inflação pesou muito no bolso do mais carente. Aquele que tem dificuldade hoje de comprar um quilo de carne, comprar um quilo de frango, de comprar um arroz, um feijão, a cesta básica ela encareceu, a pandemia apertou principalmente nas camadas mais baixas. Eu não acredito num Brasil desigual, nós não podemos acreditar num Brasil que os ricos ganhem mais e que os pobres sejam mais maltratados ou distanciados de uma realidade socioeconômica.